Cheio de lisinhas, vai! dá-lá, pega, abre, 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 abre. Acomunicação entreiura, ta quinto antiga, listeners! Não vai! Measterra nagressora, ela recola, ele nerva de grana. Measterra na seguida na pagina as f mesmas vendas, clica, lembra linkedinada para a tomada de negócio atuououou? Mambo Algarida pensou intuou na goal Temos essa perna, nós temos que permitir, vamos continuar o grande batizona do bem, isso não vai parar, eu sou um monte de fio, soca a fumaça no ar, e as meninas só rodam pra você, ah. Pegue o pé, na parede de não para, não guarda como pede, quando o do da, ele vai sai do seber, no rádio, fora e fora de sangue, na perna, soa em alto no espaço. E a felicidade sonora, a máquina na hora, em fim de desiderse, male, esse mundo é trastado, que nem tem do noção, e agora que você vai sentir, tanto o reto aborra chá, e as trenes pé, Vamos lá! Galera, é o seguinte... Eu quero que vocês façam a última frase, você é um fronzo, viu? E é muito fácil! Vocês cantam, solta a fumaça no ar! Olha, senhor! Enquanto os doidos pedir, vamos continuar! Enquanto com nós pedir, solta a fumaça no ar! Beleza? Quero ouvir, vamos treinar aqui! Enquanto os doidos pedir, vamos continuar! Enquanto com nós pedir, solta a fumaça no ar! Agora desse lado! Enquanto os doidos pedir, vamos continuar! Quando com nós pedir, solta a fumaça no ar! Vamos lá! Agora a gente já pode fazer todo mundo junto, né? Vai lá, cai! Enquanto com nós pedir, solta a fumaça no ar! Enquanto com nós pedir, solta a fumaça no ar! Enquanto com nós pedir, solta a fumaça no ar! Enquanto com nós pedir, solta a fumaça no ar! E tu não vai parar, quando o pulmão explodir, solta a fulaça do ar E que não tiver essa roda que ela está indo queimar Solta a fulaça do ar Solta a fulaça do ar Solta a fulaça do ar